A SARRE transforma-se definitivamente num ponto de encontro que quer se colocar como o ponto de encontro preferido dos executivos da saúde. A SARRE traz 20 conteúdos, 20 especialidades de conversa e fóruns impressionantes, feitos e desenvolvidos por presidentes muito competentes. Tem mais de 100 pessoas trabalhando nos fóruns, nós estamos falando sobre mais de 150 palestras e temas e debates e a gente vai com muita humildade também participar desse palco da transformação, fazendo uma curadoria desses temas junto com o grupo da SARRE. Estou muito, muito feliz de contribuir. A SARRE